Oi gente, oi cinéfilos! Eu sou a Mari Pena, esse é o Movie com Drops, aquele programa com as principais estreias do mês pra vocês e chegou agosto, né? Friozinho, não precisava nem de mostrar no calendário e eu não sei vocês, mas pra mim essa é a melhor época de pegar um cineminha, né? Então, eu tô cheio de lançamentos, cheio de novidade, cheio de curiosidades dos filmes pra falar pra vocês, mas antes deixa eu mandar um beijo muito especial pra vocês que estão sempre acompanhando a gente. Tem beijo lá pro Pará? Tem! Um beijo pro Yuji Nakata, que tá sempre acompanhando a gente, sempre interagindo, sempre comentando. Tem também um beijo pro Daniel Oliveira, que é de Igarapé, Açú, lá no Pará. Tem beijo pro William Wallace, da Movie com de Goiânia. William, não esqueci de você, promessa é dívida, tá aqui o beijo. E tem também um beijo pro Gabriel Barbosa, de Jarinu, São Paulo. Se você também quiser que eu mande um beijo, se você fica ligadinho aqui no Movie com Drops, deixe o comentário, faz o seu pedido. Agora tá começando mais um Movie com Drops! Quem aí já viu Tom Cruise vivendo perigosamente, fazendo aquela cena de ação sem dublês em Missão Impossível 6, gente? E aquela hora que ele salta... Não, não vou falar aqui, né? Quem não viu ainda, dá tempo de assistir, porque o filme estreou no dia 26 de julho, mas ainda continua na sala do Movie com. Então, sempre falo pra vocês, Tom Cruise é um cara louco, né? Então vale muito a pena assistir o filme, mas hoje, eu não vou falar aqui desse... Tan, 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 tan... Não! Hoje eu tô aqui pra falar de... Tan, 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 tan... Imagina só que você tá de boa, curtindo uma praia, tomando aí uns bons drinks, e aí eis que surge um bichão desse aqui pra te atormentar. Hoje, dia 9, estreia no Movie com Mega Tubarão! E o filme tem Jason Statham, que a gente já tá careca de saber... Hoje vocês me segurem que eu já tô frenética nos trocadilhos, hein, gente? Tem Jason Statham, que a gente já tá careca de ver ele em filmes de ação, como Carga Explosiva, Os Mercenários... Só que agora, nessa mega estreia de hoje, ele vive um mergulhador que é especializado em resgate em águas profundas. Dessa vez, ele foi chamado pra fazer um resgate de uma tripulação que tá num submarino, na fossa mais profunda do Oceano Pacífico. Pra piorar, essa tripulação tá sendo atacada pelo mega tubarão, pelo megalodonte, que é só o predador marinho mais antigo que existe. E o maior também, né? 20 metros de comprimento. E ele que era pra estar extinto é coisa pouca, assim, tipo uns 2 milhões de anos. No filme, vocês que adoram saber coisas de bastidores, a filme de tubarão tem um monte de cena debaixo d'água, né? Dessa vez, a atriz Ruby Rose quase se afogou nas gravações, mas, graças a Deus, tudo ficou bem? E o filme estreia hoje na Movecon, dia 9. Então, marca já a sua galera, que não tem medo, pra assistir o filme com você. O filme tem ação, ficção científica, um pouco de terror e eu vejo vocês na Movecon. Tá chegando o Dia dos Pais, é no próximo domingo, dia 12. E que tal aproveitar a data pra curtir um filmaço na Movecon, hein, gente? Todos os pais que tiverem o cartão Movecon+, podem assistir de graça, de graça, de graça, ao filme que quiserem em todas as salas Movecon. Ou seja, só apresentar o seu Movecon+, na bilheteria, muito fácil, mas fácil que botar fim de castigo, né, gente? Então, ó, eu vejo vocês na Movecon e é uma ótima ideia. Quem sabe aí pra depois do almoço, ou no fim da tarde, de noite, fica aí a dica pra aproveitar o Dia dos Pais. Silêncio no set. Silêncio no set, câmera foi, ação. Gente, me conta, quem aí tem vontade de estrelar um filme no cinema, de aparecer na telona? Porque eu tenho essa vontade todos os dias e, pelo visto, não sou só eu, também não é só você, não. Os jovens titãs têm essa vontade de ficar famosos... Os jovens titãs têm essa vontade de ficar famosos? Os jovens titãs têm essa vontade de estar lá na telona dos cinemas. E, pelo visto, eles vão conseguir, né? Porque os jovens titãs têm ação nos cinemas, estreia no dia 30 de agosto. É um filme da DC Comics, voltado pro público infantil e é baseado na série de TV da Cartoon Network. Pra vocês terem uma ideia, dá um pouquinho do filme. O Robin, o Ciborgue, o Mutano, a Ravenna e a Estelar Carey tá nos cinemas. E aí, pra isso, eles vão atrás de um super diretor de Hollywood e vão se envolver com um vilão aí que pode ser que engane eles. Mas vale tudo pelo sucesso, né, gente? Porque Batman tem filme próprio, Mulher Maravilha tem, Super-Homem tem, até o Coringa vai estrelar um filme só dele. Então, por isso que os jovens titãs também vão fazer de tudo pra estar nas telonas e nas telonas da Rubicon também. Agora, se você tá na dúvida se leva ou não leva a criançada, vou te falar que o filme é muito legal. Tem uma moral da história bem bacana, que fala de superação, de determinação, de amizade. E também teve 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um site especializado em crítica de cinema. Então, tá todo mundo com uma expectativa lá em cima. Eu não vou perder por nada, e nem você, né? Então, a gente se vê no dia 30 de agosto, na Rubicon. Ah, gente, o Rubicon Drops tá acabando. Vocês curtiram esse vídeo? Se sim, deixa o seu like, que ajuda bastante a gente. Também compartilha com seus amigos. Aproveita pra convidar a sua galera, marcando elas aqui nos comentários. Seja no IGTV, no Facebook, no YouTube. E no mais, a gente se vê no próximo Rubicon Drops, lá em setembro. Mas antes, eu quero saber. Aqui, me conta agora. Você já assistiu Missão Impossível 6? Gostou? E você vai assistir Mega Tubarão? Ou prefere Jovens Titãs em Ação nos cinemas? Coloca aqui nos comentários também. Vale pedir beijo, vamos conversar. Eu adoro trocar essa ideia com vocês. No mais, a gente se vê na primeira, quinta-feira de setembro. Beijo. Hasta la vista, baby. Tchau, 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 tchau